O dia que humilharam a filha de Silvio Santos dentro do SBT. Conhecida por ser uma das filhas mais humildes de Silvio Santos, Rebeca Abravanel começou na TV em 2017, após receber uma oportunidade do pai para apresentar o programa Roda Roda Jequiti. Mas nem sempre a vida de Rebeca foi às mil maravilhas. Antes de ser apresentadora, Rebeca começou como estagiária, trabalhando em várias áreas dentro do SBT. Certo dia, Rebeca foi escalada para ajudar na gravação de uma cena para uma novela da emissora. Chegando nos estúdios para a gravação, durante uma cena, Rebeca acabou fazendo barulho em um dos microfones, enquanto o ator estava gravando, levando a perda da cena. Sem saber quem era Rebeca, o ator que não foi divulgado, lançou várias ofensas contra ela, uma delas como imprestável. Desesperada com a situação, Rebeca saiu chorando dos estúdios e da emissora. Mais tarde, o ator descobriu de quem ela era a filha e tentou reverter a situação. Na outra semana, o ator foi demitido e nunca mais pisou no SBT.